O Rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pedem para todo mundo tirar o carro, pedem para todo mundo tirar o carro. E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, quando a gente fala que somos tratados como lixo, ninguém acredita, ontem, ontem aqui teve um caminhão, de novo, e jogou o que na gente? Um beijo, isso. 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 Um beijo, isso.